Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Vai começar o melhor programa de forró do Brasil. Bezerrão no Aras. Forró, vaquejada, prêmios e muita diversão. Valeu, boi, valeu, vaquejada, calão da vaquejada. Bezerrão no Aras. Segura baixinho, baixinho. Eu sempre disse e vou repetir várias vezes. Se você quer dançar forró, as melhores atrações, as maiores bandas do Brasil é aqui. Bezerrão no Aras, mas é no Aras canidezinho. E hoje, hoje eu estou trazendo essa banda que esse ano vai gravar o DVD de 35 anos. O baú original. É ou não é, Matheus Bil? É sim. Já está no palco. Mostra aqui. Manuzinha. Mostra aqui a minha Manu. Tudo bem, Manu? Chama. Uau. Fernandinha, minha filha. Eita. Você é um desmatelo menor, hein? Tudo bom, Fernandinha? Seja bem-vinda. Tudo ótimo. Melhor agora que você aqui. Honra de ar. Por favor. E esse cabo aqui. Nós tomamos muitas por aí, se divertimos bastante. E que forró gostoso. Que forrózão. Não, nunca mais. Você está ligado no forró do Bezerrão? Que forrózão. Você está ligado no forró do Bezerrão? Está só começando. Olha os quenteazinhos, Bezerrão. Bezerrão no Aras. Vamos embora. Após chamar já. Quem quer curtir forró real, vem dar um gritinho. Aí você pensa que é efeito, é? Tem efeito não, meu amigo. É porque veio uma ruma de gente. Ô, Bezerrão. Para ver a gravação com o forró real. Você falou que o Rogel está implantando cabelo. Isso. Isso. Falou de todo mundo, mas você está bem acolchadinho também. Ainda bem, né, meu filho? Você quer que eu esteja frouxo? Que vai ser frouxo. Está vendo? Olha ali para trás. Meu filho, puxe. Ô, Fernandinha, vamos embora, minha filha. Que o Fernandinha começou a... Simbora, simbora. Começou a adonação dele. Vamos começar com o sucesso. Bezerrão no Aras. Aras Canindezinho ao vivo. TV Metrópole. Canal 16. Eita! Olha o sucesso real aí. A gente se entrega. A metadeira para a sua salsa no Brasil. É do real. Uma doce, saudade misturada, compaixão me deixa de cabeça, quente e embriaga o coração. A gente se entrega. A gente se entrega. E chora sem querer. A gente se entrega. A gente se entrega. Pisa na bola e não vê. E o chão quando eu amo, a minha chora na coração da minha cidade. Tanto lá na pancada eu te amo. Saudão aparece e veja que desconvenido. Você é verdade pra matar a gente. A saudade é o terror. Saudão é tempo e salho de sete. Não tem amor preto. Mas tem um tiro certo do meu coração. Saudão é uma doença. É uma verdadeira que eu sigo de perdiceira. Segue a gente a pinteira. E anda junto com a paixão. Saudão é uma doença. É uma verdadeira que eu sigo. Joga pra cima, meu real. Isso é real de ar. Sim. A gente se entrega. A gente se entrega. E chora sem querer. A gente se entrega. A gente se entrega. Pisa na bola e não vê. Show! Isso aqui é real. Direto do programa do Pisa Errou no Aras. Tem que rejeitar. É o meu senhor, hein? Joga no Brasil. Joga no Brasil. E anda junto com a paixão. Joga no Brasil. É uma verdadeira que eu sigo de perdiceira. Cega a gente a pinteira. E anda junto com a paixão. E aí? A gente se entrega. A gente se entrega. E a galera de casa vai cantar assim, ó. A gente se entrega. A gente se entrega. Pisa na bola e não vê. Show! Sucesso real. A gente se entrega. Joga no Brasil, meu real. É o metal da aeroportos do Brasil. É do real. Show! Bora mais, show. Bezerrão no Aras. Olha aí, tá Bezerrão no Aras. Do Ceará pra todo o Brasil. Aras, canindezinho. Tô morando em Nova Iorque. Eu deixei o norte pra vir trabalhar. Mas não sei falar inglês e o meu português é ruim pra danar. E esse, uma americana, me deu uma cama pra me ajudar. Num quartinho, no fundo da casa. E toda noite, ela tá pra lá. Ela diz, vá, vá. Vagmabim, Vagmabim, I love, amor. Ela diz, vá, vá, vá. Vagmabim, Vagmabim, I love, amor. Bezerrão no Aras. Aras, canindezinho. Bora, meu parceiro, ceazinha. Rangelbio, para meu tio. Bora, meu parceiro, Júlio da DJ. Tá bom. Tô morando em Nova Iorque. Eu deixei o norte pra vir trabalhar. Mas não sei falar inglês e o meu português é ruim pra danar. Conheci uma americana que me deu uma cama pra me ajudar. Num quartinho, no fundo da casa. E toda noite, ela tava lá. Ela diz, vá, vá. Vagmabim, Vagmabim, I love, amor. Ela diz, vá, vá. Alô, Diego, tô com a sua fé de morte. Cada amor, ela diz, vá, vá, vá. Vagmabim, Vagmabim, I love, amor. Ela diz, vá, vá, vá. Vagmabim, Vagmabim, Vagmabim. É, naquilo, vagmabim. Bora mais forró. B, Zé, Rão, Luara. Sucesso novo, forró real. Insafrível. Manu. Eu. O Zé, Rão. Claras. Claras. O que eu tinha de me espaçar? O que eu passei? O que eu consigo pensar? Que teu lugar é meu lugar de ex Me bloqueei, travo seus amores Me libertei de todas as dores Tu me melhora a sua vida Fiquei só muito fora pra amar sozinha Tô inabalável, tô irrecaível E se você quer saber O coração que era sofredor tá insuprível Tô inabalável, tô irrecaível E se você quer saber O coração que era sofredor tá insuprível Pra vocês, com vocês, a metadeira de aço Senhora real Isso aqui é a banda dos três Me bloqueei, travo seus amores Me libertei de todas as dores Foi a melhor fase da minha vida Fiquei só muito fora pra amar sozinha Tô inabalável, tô irrecaível E se você quer saber O coração que era sofredor tá insuprível Tô inabalável, tô irrecaível E se você quer saber O coração que era sofredor tá insuprível Tô inabalável, tô irrecaível E se você quer saber O coração agora aguenta por cada menino Isso aqui é real A banda dos três pra vocês Uau Manu Chega, bezerrão Ai, ai, ai Que saudade eu tava de tu Vem pra cá pro meio ano Ficar no meio, filho? Você gosta do meio? Não, eu vou ficar aqui no meio Desde H Desde H Presta atenção Gente, como é bom tá recebendo vocês Mês de janeiro, 2024 chegou Feliz 2024 pra vocês E a gente quer desejar também Feliz 2024 pra quem tá assistindo Pra você, viu, bezerrão? Pra você e pra toda a turma Que faz esse programa maravilhoso Muito obrigada A minha filha é de 12 meses, né? Eu tenho de 7 meses, né? De 9, que é o normal E essas pessoas gigantes assim Deve ser 12, né? É normal, é normal, é não Foi de 7 Foi de 7, viu? De 7? Ah, Maria Tudo bem, Manu Tudo em paz, graças a Deus Feliz ano novo pra vocês Toda essa turma Que veio nos prestigiar Que tá acompanhando aí Do outro lado da telinha Um beijo grande Bezerrão é sucesso sempre Forró real Ai, ai, ai Agora tu Tudo bem Gostei, cara Tudo certo Eu gostei desse seu novo visual Você gostou? Sem um bigode Você também tá sem bigode Sem um bigode As coisas vão passando Mas você tá se reciclando Era cheio de todo jeito Eu preferi tirar um bigode Eu gostei Peraí, por favor Só uma giradinha Você não disse que eu tava todo acochadinho? Só até aqui Só uma giradinha Só uma giradinha, Fernandinho Já tá bom Já tá bom Então vem aí O DVD De 35 anos Do forró real O baú original Qual vai ser o mês? Já sabe, meu filho? Em agosto 14 de agosto 14 de agosto Então é uma música sua Bora Que eu ouvi você cantando E eu não sabia que você era Eu não sabia que você era poliglota Não, já veio diretamente da Sarabia Você é poliglota Pronto Mas a coreografia é do É de quem? Vem aqui Bora, meu filho Bora Vem aqui, menininho do sax Ô, menininho do sax Vem pra cá Isso Ô, menininho Cadê seu pai? Aquela mesma música do Libero Tone Daquele tempo Ah, é? Pois vai, meu filho Não, fica aqui Não fuja, não Fuja, não Vai, meu filho Abre as naigas Abre, cachorrão do sax Banda, vencer Vai Vai, tu, vai Bezerão no Aras Aí tem a coreografia, velho A das naigas A das naigas A das naigas Bota sozinha Nem dormia de nada Oh, oh, oh Bota sozinha Do senhor A das naigas Ei, a das naigas E a das naigas A das naigas A das naigas Bota sozinha Vem pra minha Binaná Oh, oh, oh Ei, a das naigas E a das naigas A das naigas Bota sozinha Vem pra minha Binaná Oh, oh, oh Vem, gatinha linda Quando eu corpo Bandeado Nascendo até o chão Quero ver teu Rebolado Com duas Mão na bunda Vai descendo Babalê Assando o realzão Agora você vai Vai Ei, a das naiga E a das naiga A das naigas Oh, 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 oh Bota sozinha Vem pra minha Binaná Oh, oh, oh Vem, bezerrão E a das naiga A das naiga Oh, bezerrão E vai abrindo Vai abrindo Oh, oh, oh Abra essa Abra essas irmão load Ex我很 Ei, gatinha linda Com teu corpo Bandeado Descendo até o chão Quero ver teu Rebolado Em tuas Mão na bunda Vai descendo Pra valer, ao chão do Realzão Quero ver você descer Ei, dezerrão, vai! E abra as naicas, ei! Abra as naicas Oh, nós sozinhas, vem pra mim Abra as naicas E abra as naicas Abra as naicas Oh, nós sozinhas, vem pra mim Abra as naicas E abra as naicas Abra as naicas Oh, nós sozinhas, vem pra mim Abra as naicas Vem em Bezerrão Vem em Abraznáiga Já viu também Vem gostosinha, vem pra mim Abrazná Bota pra descer Ah, Bezerrão, Marias Ceará, Plata, Brasil Cúmulo de Odense Olha quem tá aqui hoje, festejando Júlio da DJ, velhinho Vem em Abraznáiga Você gostou do Mano Sade Bezerrão, Marias Você vai dar mais sucesso real aí É nossa, siga-se É o Valor Sinal Se o meu amor é pouco Mas eu tenho que decidir Não fica com ela, não liga com ela Eu vou te dividir Como uma mulher Que só quer te usar Que não sente a metade da confiança Que não sabe que é uma... Galera de casa, vai! E não me abandona Não me achara Não deixe que ela Nem ninguém Não separe, não separe, não me abandona Antes que eu morra De ciúmes Antes pode eu passear Eu sei que ela Mas muitos juros de amor É só o vigimento Tudo mentira Me preocupar em meu lugar Mas sempre o tempo Irá te convencer Que ninguém no mundo vai te amar Não separe, não me abandona E não me abandona E não me abandona Isso é real Isso é real A metadeira mais lação do Brasil aí Vem! Ai, ai, ai Abre as naigas E nos papos É? Quem colocou essa música no repertório? Aí foi o Eric Não minta não Pera a dica Ele disse que gostava de Pegar aí Abrir as naigas por aí É, tá certo Vocês estão sabendo que vão estar na vaquejada Do Aras Canindezinho, né? É, quando é? Quando é? Pera aí, vou só falar aqui Quando é ou vai ser quando? Ô, 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 diretor Bota aí, diretor O Circuito Aras Canindezinho Mais de 600 mil reais em prêmios É, pensa que não, é? Aí já começa a primeira etapa Em Trairi No Parque Bandeirantes Em Trairi, no Ceará Com 111 mil reais em prêmios Dias 29 de fevereiro 1, 2, 3 de março Em maio No Aras Canindezinho 23, 24, 25 e 26 Dia 25 O real estará aqui No Aras Canindezinho Se Deus quiser Vai querer São 111 mil reais em prêmios Em setembro Tem Aras Canindezinho De novo Cadê meu patrão Cezinha Alves? Com 111 mil reais em prêmios Serão 5 etapas Até o mês de dezembro E você sabe Aras Canindezinho O melhor Aras do Brasil Ziu, ziu, ziu Tá aí o homem, rapaz Alô, Paulo Silva Famoso Paulo Vira Lata Paulo Vira Lata Um abraço Meu amigo Chiquinho Feitoso O homem da Boisa Ô, 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 ô Cezinha 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 Chiquinho Feitoso Da Boisa É É É É É É Agora Agora vem cá Meu filho Eu Pela primeira vez Eu tô reunido com essa Nova frente do Real Isso Né Eu sou antigo Né Você é o cara Eu também Fernandinha chegou Prazer Tá conhecendo você pessoalmente Parabéns pelo sucesso Seja sempre bem-vindo O pessoal que ama o Real Com certeza ama você demais Você chegou Foi acolhida Todo mundo abriu o coração pra você E você não nos decepcionou Todo mundo abriu as nais Eita Eita Você não nos decepcionou Eu que sou fã do Real Desde pequenininha Né Fernandinha Parabéns viu amiga E eu te assisto desde pequenininha também Não Mas é Outro dia A cantora chegou assim Bezerrão Eu lembro Do teu programa lá na Jangadeira Bezerrão Eu tinha seis anos de idade Ai meu Deus Aí eu Eita mano Tô velho Você é mais novo que eu ainda É né Vamos fazer mais Forró pra nós Ô Ô Angel Vem aí o DVD de 35 anos 14 de agosto 14 de agosto O baú Original Ô Eric O que é que vem agora Meu maestro Manuzinha Original Como diz a Fernandinha Na pegada inconfundível Do vaguinho Pezão 48 Pezão Isso Eita O Pezão O Pezão Quando ele se aposentar Ele vai pro museu O Pezão O Pezão Da minha época O Pezão Hein É da época do Coca-Cola Tomando banho na piscina Faz tempo que ele não toma banho Viu meu filho E a Spokabush Deus me livre e guarde Agora Olha a peça Tá comigo gigante Só sou da largura Bora Puxa Meu amigo Eric Chama Forró Real Forró Real Chama que essa bola Tem a pressão Hein Bezerrão Moaras Vamos embora dançar Bezerrão Moaras E forró Real Foi Deus que mandou O teu amor Pra mim Meu anjo azul Levou Meu jardim Pura magia Que o teu abraço Vem Me faz delirar Com teu jeito De amar Mel Mel O teu beijo Tem mel Mel Meu desejo Mel Mel Solta a voz pra cantar E vem É a estrela Do meu céu É a luz Do meu viver Eu te quero E vou te amar E para sempre Te amar E o olhar Me cita Deixa o meu corpo Em chamas Que eu vou Às alturas Quando você Me ama Doce prazer Só você Tem o dom De me seduzir E te fazer feliz Mel Mel O teu beijo Tem mel O meu desejo Mel Mel Vem correr Eu te quero Eu te quero E vou te amar E para sempre Eu te amarei É a estrela É a estrela Do meu céu É a luz É a luz Do meu viver Eu te quero E vou te amar E para sempre Te amarei E para sempre Eu te amarei E para sempre Te amarei E para sempre Eu te amarei Eu te amarei Hoje eu vou 節adão Ai Eu te amarei Eu te amarei E eu te amarei É a diazi Eu te amarei Eu te amarei É só pegar Da compressão Tava Na turtle Tu é ca E pode vir Sem medo Então Então se sega Só pegar Na compressão Com essas áreas do Acheca E pode vir sem medo Então, então se esprega Se encerram no ar, achou demais Aras que entre assim Sozinha Cadê meu parceiro aqui no top 4? O prazer do norte Eu, eu não vou te levar pro motel Hoje eu vou te comer no matinho Eu não vou te levar pro motel Hoje eu vou te comer no matinho E o grilho cantando E eu te burando, burando, burando E eu te burando, burando, burando E eu te burando, burando, burando Olha aí o bezerrão do ar E eu te burando, burando, burando E burando, burando Meu parceiro é Leão, prometeu o Leão Olha, só pega na compressão Por cozar na tua Acheca E pode vir sem medo Então, então se entrega Só pega na compressão Por cozar na tua Acheca E pode vir sem medo, então, então se frega Show! Vizerromo Aras, Calcaia, Tritazinho Os caras pra Tantazinho Vem com o Vizerromo Aras Isso é real de aço, ao vivo! Uhul, show! A pressão, show! Ei, barbaridade, show! Vai! Vai, hein? Vem aí, o DVD de 35 anos Ei, Jardim Zerromo Aras Isso aqui é real de aço, bateu o Chico Bil Olha, Jardimil Ó, Simão Jumim E a Dona Francina Olha o gaiteiro, não toca essa gaita Puxa o pole, fandango e bandeira Vou mostrando o solado da porta Se apateando ao redor da fogueira O fandango na porta do braço O gaiteiro não perde o compasso E o fandango é dizer real Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade, tchê Mas que barbaridade Só quem tem amor é quem sente saudade Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade, tchê Mas que barbaridade Só quem tem amor é quem sente saudade Mas que barbaridade Só quem tem amor é quem sente saudade Mas que barbaridade 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 Só quem tem amor é quem sente saudade Mas que barbaridade Mas que barbaridade Mas que barbaridade Só quem tem amor é quem sente saudade Ai, show Roda pião, roda pião, roda pião Roda pião na palma da minha mão Olha dessa menina Faz rodar meu coração Show Pegaram e forró Deserrou o Aras Aras, queridazinho Olha a carradinha Ô, pegaram aqui O senhor fica aqui do lado, por favor Não, aqui é só abraço Não, o senhor fica aqui do lado, por favor O casamento é com o Vitor Bil Fica aqui do lado, viu Vem cá, vem aqui na frente comigo Vem aqui na frente Nós dois ali Você é filha de Calcaia, né? Me responda Sou sim Sim, sim De que localidade de Calcaia? Aqui, do Capuã 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 Bem pertinho aqui Bem pertinho aqui Bem pertinho mesmo Pulou o muro aqui e já tá em casa Nome de pai e mãe Fernando e Vânia Tá certo Eu só digo uma corra, meu filho Chamar uma mulher dessa de Fernandinha É uma covarde, né não? É Aí, macho A mãe é maior que eu, homem Mas não é maior do que o Vitor Bil Vamos fazer uma com a Fernandinha, bora Você deixa ser ganhado, viu, Fernandinha? Casamento marcado É não Puxa Puxa uma pra Fernandinha agora Vai Forró real Eita coração Essa daqui é boa demais Sucesso, hein? Olha a meta galera do meu real de aço aí Pra cima do meu real Após a luz do meu real de aço aí A paz não 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 Depois de tudo que a gente viveu Eu lhe asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não Nesse meu coração Eu seguro a solidão, a solidão, a solidão Mas hoje eu vou chorar Quando se tocamei e dá-me amar Mas se lamentar Quando procuramos Em nossa cama mais Você vai chorar Quando se tocamei e dá-me amar Mas se lamentar Quando procuramos Em nossa cama Isso é real Tem que respeitar os mais de 30 anos do real A pegada oficial do PSA 48 É o Natal da Brasília do Brasil Esse aqui é o meu canal É o Natal da Brasília do Brasil Olha, dona Francina Você sabe mais do que eu Sabe até um coração tão gigante Que cabe nós tudinho E mais um pouco Oi? Eu sei, macho Eu sou um dos mais velhos também Quem? É o Pezão O Pezão é o mais velho de todos? Depois de um ano? Não, não Seu filho não Sou funcionário É um ladrão Bora, Manu Bora, Manu Vamos simbora Tomei, vai pra gente Olha quem tá aí já Uau Pra filmar Bora, chama real Ao vivo Alô, como tudo acontece? Será sua? Uh-huh Real Meu amigo que eu Você é meu Onde é que eu sonhei? Se a bola nos fez Só a bola já Você adora De volta atrás Só que é tarde demais Você não quis cuidar de mim Hoje eu vou sair Não tô nem aí Eu quero me puxir Esquece de nós Beber e dançar Solteira por aí A ver e sobre Onde encontrar o homem Que eu sonhei Não ligue Mas pra mim Quero te esquecer Se me ver com outro alguém É quem outro eu já estou Eu não tô nem aí Eu quero me puxir Esquece de nós Deveria dançar Solteira por aí A ver e sobre Onde encontrar o homem Que eu sonhei Isso aqui é real Eu não tenho sucesso Bezerrão no Aras Apoio cultural Aras Canindezinho Calcaia Quarta-feira tem muito Corroa de maquejada Bezerrão no Aras Apoio no China TV Metrópole Canal 16.1 A partir das oito e meia da noite Você não pode perder Apoio cultural Aras Canindezinho Calcaia Bezerrão no Aras Apoio cultural Aras Canindezinho Calcaia Eita forrozão E eu tô do lado dele Olha Meu querido pezão Como diz Fernandinha Não é mais pezão 48 É o que? Não Agora é pezão 48 O poder da regata Ah É o pezão 48 O poder da regata O homem tá com os braços Fortes demais Tá todo arregatado Tu é doido homem A Maria Ô metaleira Só um solozinho de metal aqui pra mim Qualquer um vai Deixa eu pegar Deixa eu pegar Vai Qualquer um vem Qualquer um vem 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 mano Vamos bagunçar Bora Bora É conhecido como a melhor metaleira do Brasil Agora lutador de Wai Thai também Diga o nome dos meninos primeiro O nome dos meninos Vamos pra frente O nome desse Eric Clis Abrasnaigas Como é o nome? Eric Clis Abrasnaigas A Riegua O tropete O homem do Wai Thai Certo E o trombone lá E o Marcões? O Marcões não O Germano O Germano O Germano é o come-come Come demais o homem Come-come Germano come-come Germano come-come Como o que? Caminhoneiro Bora Só o zinho de metal Só o metal Vai 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 Dia 25 de maio Forró real E o Ego Pararam por quê? Eu disse Dê 100 contos pra cada um Que eles tocam um pouquinho mais Engravação do TVD Obrigado Viu meus filhos? Llegadores de agosto Bora Obrigado Deus abençoe Vem aí dia 25 de maio Circuito de Vaquejada Aras Canidezinho Vá Ei São 111 mil reais em prêmios Quem vai cantar agora? Dos três meu filho Bora Vamos fazer o que vem no nosso EP Ela não é nova Mas ela é antiga Vê se eu lembro dela Eu acho massa essa linguagem de hoje É Hoje é uma linguagem muito bonita A música que vem agora no EP Né? Antigamente era LP Era CD DVD Na verdade antes eu nem tinha um EP direito Vamos vai Arrocha Isso é o antigo mesmo Você vai Vem de conversa Forró real Real Forçazinha Bezerra no Aras Eu vou fazer você gostar Eu sei que vai se apaixonar Ô minha menina Minha menina Eu vou fazer você gostar Eu sei que vai se apaixonar Ô minha menina Da Unimetale Show Eita Bezerra no Aras Uhul Do Ceará pra todo o Brasil Serra, garça, vivo Sem querer Sem querer Fui me apaixonando por você Foi sem querer Vai Foi sem querer Tá na minha mente Eu não consigo te esquecer Foi sem querer Foi sem querer E agora não tem jeito O amor entrou no peito Só nos resta se amar Só se amar E agora não tem jeito O amor entrou no peito Vem, vem, vai, vai Eu vou fazer você gostar Eu sei que vai se apaixonar Por mim, menina Minha menina Eu vou fazer você gostar Eu sei que vai se apaixonar Por mim, menina Minha menina Eu vou fazer você gostar Eu sei que vai se apaixonar Por mim, menina Minha menina Eu vou fazer você gostar Eu vou fazer você gostar Eu sei que vai se apaixonar Por mim, menina Puxa mais, velho que me lê Essa é a metadeira mais tofiana do Ceará Bora, bumbum do Montese Vossa Cezinha Tá chorando por você Foi sem querer Vossa Cezinha Foi sem querer Tá na minha mente Eu não consigo te esquecer Foi sem querer Foi sem querer E agora não tem jeito O amor entrou no peito Só nos resta se amar Só se amar E agora não tem jeito O amor entrou no peito Ó o D.L.O. da C.A.S.A. Ó o D.L.O. Eu vou fazer você gostar Eu sei que vai se apaixonar Por mim, menina Minha menina Eu vou fazer você gostar Eu sei que vai se apaixonar Bora, bumbum do Montese Eu vou fazer você gostar Eu sei que vai se apaixonar Por mim, menina Minha menina Eu vou fazer você gostar Eu sei que vai se apaixonar Eu vou fazer você gostar Por mim, menina Minha menina Vai T.L.O. da C.A.S.A. Junho da D.T. Junho da D.J. Junho da D.J. organise Note que vai se apaixonar Quem está com a gente também A Carlinha Maria do Carmo Todo mundo de jeito misturado Né, Bezer? Vira ali Vira ali Ó, Goilherme Goilherme Olha nós dois aqui, por favor. Nós dois. Posso pedir uma música? Manda. Tá pra cantar um pedacinho do Sem Vergonha, tá? Vai. Aí tu olha ali pra baixo e tu tenta ver quem é o Sem Vergonha lá embaixo. Tem o Cezinha. Não, macho. Tem o Juninho da DJ. Tem o Bubu do Montese. Paulo Vira Lata. Tem o Deleono. Ah, o Paulo Vira Lata também. É. Ali não é Sem Vergonha não. Cachorrão mesmo. Pois vai. Posso parar? Vai. Sem Vergonha. Dá. Posso parar? Você disse que eu podia pedir nas coisas. Bezerra no ar. Esse é relembrando mais um sucesso do Ceará do Brasil. A honra. Sem Vergonha. Sem Vergonha. Sem Vergonha. Sem Vergonha. Sem Vergonha. O passado Ceará do Ceará do Brasil. O Brasil. Beijão do veículo. É hoje. Se a Vandão Marginho. Se é real de ato. E o Zé Romoaras. Quando ele chega. Quando ele dança. A galera agita. Quando ele canta. Quando ele canta. Ele não perde uma parada. Ele está na mídia. Ele não tem fama. Ele tem o sucesso. Pode me chamar de meu bem. Pode me chamar de neném. Eu vou te fazer também. Eu sou seu demais. Gostosa. Sem Vergonha. Sem Vergonha. Sem Vergonha. Onde é, Saldir? Sem Vergonha. Sem Vergonha. Cheguei. Saldar de Carrão. Tornado e rebaixado. O seu paredão. É um pancadão. As gatinhas do lado. E o som está truando. O professor na mesa. A gelar do Red Bull. Pode me chamar de meu bem. Pode me chamar de neném. Eu vou te fazer tão bem. Eu sou seu demais. Ninguém. Sem Vergonha. Do Ceará pra seu Brasil. Sem Vergonha. Ai, gostosa. Sem Vergonha. Sem Vergonha. Dolly Metaleira. A Bezerra, agora. A gente vai fazer assim. Torcezinha. Bora, Carla Barbie. A gostosa. Cadê a Simile? Cadê a Simile? Alô, Simile? A gostosa. Obrigado, Fernandinho. Muito obrigado, viu? Obrigado, Bezerra. Eu que agradeço. Fernandinha. Oi, Bezerra. Bezerra no Aras. Bezerra, oi. Bezerra no Aras. Não vá, meu amor. Não vá sem mim. Eu te amo. Você foi só um lance. Mas me entreguei demais. Oh, música. Eu me entreguei demais. 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 Você é tudo que eu preciso. Eu quero ter ela aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, passa tudo, mas não vá. Eu me entreguei demais. Você é tudo que eu preciso. Eu quero ter ela aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. O meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, passa tudo, mas não vá. Realti você, Cláudios. Baral vinti, baral vinti. Você marcou em mim. Você marcou em mim. Eu vivo de sonhos. Eu vivo de passado. Vou ser justi. Eu preciso, eu quero tê-lo aqui, perto de mim Eu não vou desistir de nós dois Eu me entreguei demais, eu me entreguei demais Você marcou meu destino, você marcou tudo em mim Olha, passa tudo, mas não vá Você marcou meu destino, você marcou tudo em mim Olha, passa tudo, mas não vá Olha, passa tudo, mas não vá Isso é real no ar, isso é real, real de aço Sucesso, sim, show! Aqui tem uma grande fã, um grande fã, um grande fã, nós também Sâmile, Sâmile Sâmile Olha aqui, olha que voz ela Oi, Sâmile Sâmile Charon Oi, povo, e aí, Bezerrão, pai? Ei A Couve da Sol Ei, eu conheço deste tamanho, olha Ela veio olhar mesmo, aquele rapaz que tá se escondendo ali O Nino do Sátio, mas o nome dele? Mas o que é que esse cara é bagunceiro? Ei, Bezerrão Por que é que ela é bagunceiro desse jeito, hein, mano? Sâmile Charon, realize meu sonho, pai O que é que você quer? Eu adoraria dar um cheiro no cangote de um músico do Real Venha, pule aí, venha cá Você só me diz quem é Cadê ele? Ericklis Se escondeu, pai Como é o nome dele? Ericklis do sax Ericklis do sax O ganhão, o xerozão, o xadá Vem cá, meu filho, vem Você vai tocar aí agora Vem, meu filho, trabalhar Ah, parou a brincadeira, mas trabalhar, mas trabalhar Vai lá atrás, vá, sem Vai ali, pode dar o cheiro Bezerrão, é com você Seja o padrinho desse negócio Erick, por favor, só um Ai, papai Meu nome é Pronta Oi, povo Cadê ele, hein? Ah Que serranho, vão ficar na mão? Ah Segura aí, Ericklis Segura, segura Ele vai fazer Ah Pois é, eu cheguei primeiro Eu digo, o que é isso, pai? Eu prometi que quando estivesse chegando perto dele Ele ia parar Tá Faça o sax agora, um solo pra... Ai, agora eu me apaixono de vez Você não tem ideia, pai São dois anos Vai, vai, casamento na hora Vambora, vambora Fica aí, noiva Fica ali, minha Ah, tá, eu fico lá Ô bagunça, madona Tá Eu quero ver se eu vou pra fora na TV Metrópole, viu? Ui Vai, Erick Toca Ó, passinho, passinho Devagarzinho Vai, ó Bezerão no ar É uma tristezinha sim Bezerão realizando sonhos Vem, meu ruivinho Você já pensou? Em plena TV Nacional Você, ministrarão Oi Você recebe como seu legítimo esposo O saxofonista Eric Lise de Quixadá Ô, gente Minha vontade é fazer parte da família real E essa é a possibilidade Meu nome é pronta E você, Eric Lise? Não, deixa ele Ele não vai responder, não Ele vai só Vai só ficar daqui Não bosta o microfone na boca dele, não Casa ou não casa? E aí, ruivinho Segura, Eric Rapaz, é o seguinte Tu decidi logo Porque meu programa tá terminando, macho Pois é, e aí? Vamos deixar pro próximo programa Pronto Né? Adorei Um beijo real O amor é lindo Que lasca é o diabo da falsidade, macho Bora Fernandinho Você deixa de bagunça com a vida alheia Pronto Quero me cantar o quê agora? É o que tu quiser Não, se é o que eu quero Deixa eu falar aqui Do circuito de vaquejada Do horas canindezinho Bora, bora Vem cá pra perto de mim, meu vaqueiro Vem aí Aqui nós dois Vem aí a primeira etapa do circuito de vaquejada Aras canindezinho Sabe onde, meu amigo? No trairi Lá no Parque Bandeirante Você não pode perder São 111 mil reais em prêmios Dia 29 de fevereiro 1, 2, 3 de março Com certeza vai ser bom demais E eu vou tá lá Meu patrão Cezinha disse Nós vamos lá mostrar tudo da festa Nós vamos tá aí dentro E dia 25 de maio Isso Tem forró real aqui no Horas Canindezinho Amém sim, nosso senhor Graças a Deus Deus quiser Vamos pra cima Já quis Ô, ô, diretor Quanto tempo, diretor? Mostra aí pra mim, meu filho Tá, tem 18 ainda, mano Pronto E dia, dia 14 de agosto 14 de agosto Isso DVD de 35 anos Isso Só o Parra Zona as Antigas Baor Vamos cantar uma da casa bem antiga Acho que aí dá bagunça Aqui você quiser Vai Uma bem antiga onda pra nós Você que diz Pediu água de bar ou não? Você quer água de bar? Você disse que vai beber com a... Não A ruiva Olha Puxa Vai, Eric Dá-lhe, olha Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de bar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu beber água de bar Essa é especialmente a bolsada de Parambu Marcando presença No Bezerrão no Aras Eu vou beber água de bar Eu vou beber água de bar Hoje eu vou beber água de bar Vem pra cá, meu irmão, que eu não sei só Bora pra aparecer Pézão 48 Bezerrão no Aras Eu vou beber água de bar Eu vou beber água de bar Eu vou beber água de bar Olha, a vida é só uma, nós temos que aproveitar O bezerro no ar, tá botando é pra torar Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de bar A Carla Barbie vai estar lá Maria do Carmo vai estar lá Eu vou beber água de bar Hoje eu vou beber água de bar A Carla Barbie vai estar lá A Carla Barbie vai estar lá Hoje eu vou beber água de bar Hoje eu vou beber água de bar Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de bar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Eu vou torcer também, mas... Ah, Riego Vem cá, mano, vem Você gosta Opa Eu... Tu ama? Como é o nome da música? Ou eu ou ela? Eita Pronto Você sabe da história toda Pronto Aí não passa nada batido Passa não, ela sabe da história toda Com certeza E ela é tua fã pra valer, viu? Sim Bora? Bora Arrocha Sucesso forró real É o Will Coelha Will Coelha Chama a banda Vai Vamos lembrar, negada Puxa, Eric Beijinho Lama 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 Semelinha Ou eu Não vou, não vou, não vou, não vou amor Aceita você ficar comigo e pensando nela Não vou, não vou, não vou amor Decida agora se ficar comigo Ou com ela Chama essa banda, Vaguinho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ou eu ou ela? Sucesso forró real Yeah Oh, 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 oh É macio Cansei de aceitar Ficar com você Sabendo da existência dela Uma vez você me deixou Oh, oh, oh E eu fiz de conta que você não tinha nada com ela Tudo tem limites Você vacilou Só decepção Chama a real Para, não me toque Não tente me enrolar Seu tempo acabou Tá decidido Eu não volto atrás Não vou, não vou, não vou amor Aceita você ficar comigo e pensando nela Não vou, não vou, não vou amor Decida agora se ficar comigo ou com ela Não vou, não vou, não vou amor Aceita você ficar comigo e pensando nela Não vou, não vou O amor Decida agora se ficar comigo ou com ela O nome dela é Manu Dizerão Aras Oh, papai Quem tem história é esse forró real Viu, menino É, viu Quem tem história é esse real Agora é o seguinte Faltam apenas cinco minutos Prepara a última música Prepara mais um outro pra nós dar tchau Viu? Certo, meu maestro? Prepara aí Porque eu vou chamar esse meu menino aqui Vem cá, meu filho Esse é o meu menino mais novo RM Produções O cara que me dá uma força medonha aqui com a estrutura Com LED, com luz, com grid Obrigado, viu, Rogério Tamo junto mais uma vez aí É sempre uma satisfação estar aqui do seu lado Ainda mais hoje com essa banda maravilhosa Né Aqui, ó Primeiro empresário desse rapaz aqui fui eu Foi Foi Vai, menino Ele batia por aqui ainda aqui Aí a Manu, nós começamos na time 10 do forró Foi Tem história O Fernandinho aqui nem se fala, meu irmão Timidez Então era timidez, né? Ah, foi tinha 10 Foi O nosso 999155570 E você habilita o seu show com o melhor da toda a estrutura Dono do Paguti Gostei, viu? Todo programa ele vem com um look diferente Dono do Paguti É, quem manda o Paguti é ele Briga Obrigado, Rogério Abraço, meu irmão Porra real Fernandinho Muito obrigado Deus abençoe Feliz 2024 Paz, amor, saúde, prosperidade E muito mais dinheiro no bolso Pra mim isso aqui não importa muito não O que importa pra mim é muita saúde É, primeiramente agradecer a Deus Por estar no seu programa Vizerão no Aras Aqui no Aras O dinheiro não importa O que importa mais é a saúde O dinheiro dá pra gente ir vivendo Mas tá bom demais Desejar um feliz ano novo a todos vocês É, obrigado Fernandinha Minha filha Vizerão Prazerzão conhecer você pessoalmente Prazer é todo meu, viu meu amor Que Deus te abençoe hoje sempre Vitor Bill Comprou a Scania Que a mulher é grande demais Manuzinha, meu cheiro Deus te abençoe, viu meu amor Amém a você também A todos nós, né Tamo sempre junto Sempre sucesso Deixa eu dar um cheiro nessa Nessa bicha real feia Luciano, obrigado Meu gigante, obrigado Maria Alice tá aí E o meu júnior brasileiro Tá aí também Tá Eric, muito obrigado Eric Pezão Galera Tudo metal Valeu, gente Feliz 2024 Alô, Vladson Obrigado, Vladson Herma Galera toda Aí, o cheiro no coração Vambora Cadê o meu Meu videomake Tá ali Um abraço E o meu fim É o João Neto Só avisar uma coisa Tá vindo aí A primeira etapa Do circuito De vaquejada Aras Canidezinho Vamos nos encontrar lá Dias 29 de fevereiro 1, 2, 3 de março 111 mil Em prêmios Tá certo Alô, vaquerama Cezinha Alves Muito obrigado, Cezinha Puxa, meu filho Como é? Se para de sucesso Fresquinho também, né, mano A gente se entrega Eric Menezes E o Batera do Pezão Joga pra cima, real Obrigado, Raul Sucesso, real A gente se entrega Corazinho brasileiro Meu querido, tamo junto Beijo seu coração Music on A galera de casa Canda assim, ó Uma dança e saudade Misturada com paixão Me deixa de cabeça Quente e embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega Isso é Arasco de desim A gente se entrega A gente se entrega Pisa em uma bola E não vê Isso é Quando o olho É mencionado O coração É machucado E tanto levar Pancada de amor Saudade Parece ser Vigilante Com veneno Desenfei Doido Pra matar a gente A saudade É o terror Saudade Tem pessoal No deserto Não tem amor Pede Mas igual Tira o certo Do teu coração A paixão Saudade Uma doença É verdadeira Que eu sigo De frente Será Cega O sintoma De dinheiro E anda A paixão